Boas pessoal, passem na loja mais dois jogos, onde é que vocês podem encontrar jogos de retro atual e os jogos que estamos a jogar aqui no canal. É uma excelente loja, tem um bom atendimento e além disso podem ajudar com o canal ou lá a comprarem jogos. Link de baixo na descrição da página do Facebook da loja. Obrigado a todos! E tudo parece maravilhoso sobre os alafotes. Claramente nos estádios mais reconhecíveis nesta parte do mundo e cheio de couro. Estamos nos instantes iniciais da partida. Denner tem a bola. Excelente sequência de passos. Mete um passo longo para o espaço. Procura alguém mais adiante. Toste! Pinto, meia-bola. Pode tentar cruzar daqui. Bola em Denner. É para um lançamento do miletral. Tenta isolar o colega. Pode aproveitar. Colocou aquela bola mesmo redondinha para o golo. É, mas a defesa ficou completamente confundida. Nem evitou o passo, nem a desmarcação. Só não deu golo por falta de qualidade na finalização. Bruno Fernandes, mete a bola na esquerda. Acunha voou pelo flanco esquerdo e pode criar perigo. Olha a oportunidade! Estudo a melhor maneira de apontar este canto. O planete estava lá. Continua tudo como começou. 0-0. Ganha um lançamento. Tenta abrir uma brecha na defesa. Opta pelo cruzamento rasteiro. O tomo mesmo ali na pele. E a bola vai para diante. Bruno Fernandes! Muita qualidade nos pés. Intercepta o passo. Bem jogado. Jackson Martinez. Wellington. Passa muito perigoso. Recebeu a bola. Pode tentar ali. Voltam a não conseguir marcar. É uma equipa que entra muito rápida a criar muitas oportunidades. Muita velocidade do atalho. O gol pode acontecer a qualquer momento. Passa um passo curto. Trouxe o propósito mais distante. Tenta marcar de cabeça. Finalização sem perigo para o guarnião. Acuña ganha terreno pelo flanco esquerdo. Lucas. E sai um passo longo lá para a frente. Atrás da bola para a guarda-redes. Lucas. Wellington. Jogada totalmente sem sentido. Uma sucessão de passos sem qualquer intencionalidade. Recebe a bola e pode criar perigo. Pode acontecer o golo. Tosse. Sem perigo. Depois de falhar um golo destes, só há uma forma de recuperar a confiança perdida. É marcar na próxima oportunidade. Wellington. 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 Isola o colega com este passe. Jackson Martínez. Tenta colocar diretamente na zona de perigo. Recebe em boa posição. Wellington. Tempo e vai. Isso o lance. Mas depois faltou força para o segundo empate. Joga arrasteiro para as costas dos defesas. Cruzes junto a Real Dalva. Procura alguém mais à frente. A defesa foi apanhada em contrapé. Acunha. Poderoso a arrancar pela esquerda. Tem tudo para tentar o golo. Mete para trás. Tenta dali. É uma fotocópia do lance anterior. Bola em Pedro Sá. A bola chegou até ele. Bola no espaço. É perigoso. Acunha joga atrasado. Jackson Martínez. Aí está o final da primeira parte. Alguns jogadores já aparecem exaustos. Mas tem sido o jogo com um ritmo muito elevado. Qualquer que estejam ansiosos por descansar. O Sporting leva o nulo para o intervalo. Jogo muito morno. As equipas estão muito encaixadas. Alguma coisa vai ter que mudar no segundo tempo. O 0-0 preciso no marcador após os primeiros 45 minutos. Só agora estão a acompanhar a nossa transmissão. Estão a chegar ao mesmo tempo da segunda parte. Espero muito mais dinamismo nos próximos 45 minutos. Acredito que basta um gol. Coloca a mira na baliza. Muito bem. Estava lá o defesa para salvar a equipa. Gutteli com uma entrada pautosa. Gutteli sabe que este é o último aviso. Atitude pedagógica do árbitro. Mas da próxima vez sai cartão. Passa muito perigoso. Vira para a direita. Joga a bola mais para trás. Conseguiu receber a bola. E tenta jogar comprido. Passe longo lá para a frente. Vai tentar criar perigo junto à faixa direita. Interceta o passe. Bom olívio. Podia ter sido muito perigoso. Porta para longe de qualquer maneira. Tenta abrir uma brecha na defesa. Jackson Martínez. Abre no flanco. O adversário foi para o Santos. O adversário foi para o Santos. E entra a bola do seu tiro. O cartão à marinha. Que grande jogo de pés Na boca pode rematar Vai buscar Já está Finalmente conseguem marcar Golo muito fácil, apanhou as defesas a dormir Gost demonstrou grande instinto de baliza Só de colocar-se de forma perfeita Para esperar o momento do passe Quando ele surge, depois finaliza Na melhor posição Conversa-se muito junto ao banco E parece que vai ver uma sustentação A bola volta a rodar e está 1-0 É um golo já um pouco tardio E pode nascer a vontade de segurar o 1-0 Até o fim do jogo Foi mais forte do que o adversário Bola muito perigosa A pedir a desmarcação Croc-croc Voa para cabecear A bola no fundo das redes Que golaço A equipa está de volta À discussão do resultado Depois daquele cruzamento Só faltou fazer o mais fácil É um bom cabeceamento Enquadrou-se muito bem com a bola E desviou-a o suficiente Para deixar o guarda-rede Sem hipótese De lá chegar Volta tudo à estaca zero Faltou cultura tática Para segurar a vantagem A equipa relaxou após o golo E acabou por fazer Vai ser lançamento Lâns para fazer falta Lâns para fazer falta Jackson Martínez Denner tem a bola Isola o colega com este passe Sai renta a relva Cortou aquele passe Toste Procura alguém mais adiante Bola em bruta vada E já recuperaram a posse de bola Entrega mais à direita É uma boa corrida Pelo flanco direito Olha o tiro E só falta Ruben Estão a fazer o adversário Cheirar a bola Tenta isolar o colega Passe muito perigoso Excelente intercessão Mete por cima dos tevezas Estamos a entrar num período De jogo mais tátil Ou mais pensado Com menos riscos Joga bem lá para a frente Com o Atex Percebeu o perigo Interceptou Bruno Fernandes Vai arrematar para o golo E não consegue o faturar Às vezes a responsabilidade de marcar Parece que pesa nos pés dos jogadores Teria sido um golo importante Vai dizer que sim Golo É do Sporting E pode ter sido o golo da vitória Canto de qualidade E acontece o golo Foi um cabeceamento Exemplar Reageou muito bem na bola E conseguiu mesmo Dar a direção da baliza Pode ter sido o golo Que decide o resultado Grande demonstração De posse de bola Jackson Martínez Coloca na direita Tenta abrir uma brecha na defesa A bola chegou até ele Levanta a bola Vai tentar o tiro Aí está Os adeptos estão ao rubro Arrancam o empate Nos últimos segundos do jogo Ele atacou aquela bola perdida E fez o golo Este golo apenas acontece Porque a defesa não soube o que fazer à bola Bem O treinador tirou a sorte grande Com esta substituição Isto não é muito normal Acontecer no futebol Mas acontece O jogador entrou E fez o golo Empatam a partida Nos últimos minutos Tenta colocar nas costas Apita o final Termina a partida O jogo terminou empatado Foi uma magnífica partida de futebol Para os adeptos Mas a equipa não conseguiu a vitória Apesar de ter feito tudo para isso Há aqui muitos motivos Para análise Bom, realmente Se não fosse pela diferença Dos equipamentos Não era possível saber Quem era quem neste jogo Grande equilíbrio dentro do campo Nunca sobressaiu A diferença de valores individuais Entre as duas equipas O empate é um resultado justo Termina assim a nossa transmissão Em direto do jogo desta noite E só me resta agradecer Ao nosso comentador